E aí galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil e abraço também para todos os novos inscritos. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ok? E o seguinte, mete aquele like logo no começo. Hoje eu vou estar falando com vocês aqui a respeito da ração, dos resultados e da ração Vitamax Gold, que a gente adquiriu aí um tempo atrás aqui no canal. E também sobre o porquê que a cachorrinha apareceu no vídeo mancando. Muita gente perguntando, a cachorrinha está mancando, o que aconteceu? Muita gente me chamou no WhatsApp, muita gente me chamou no Facebook. Gente, calma. Calma aí que eu vou contar o que aconteceu, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, falando da ração. A ração, já tem um tempo que a gente adquiriu a ração para a gente estar usando no cachorro. Agora mesmo isso aqui está ali fora brincando um pouco, agora já deu sono agora o safado. Então, a gente está usando no barão. O que eu notei diferença nele? Infelizmente, no começo ele começou a ganhar peso. O cachorro começou a ganhar peso. Aí diminuiu um pouco a adrenalina, a ver para pular e tal, porque ele estava com muito peso. Ele estava ficando muito cansado também por causa do medicamento que ele tem que tomar. Então, ele toma o medicamento, ele faz o tratamento e tem que ter uma ração boa para ele estar usando. Então, eu tive essa opção aqui da Vita Max Gold. Gostei muito. Por quê? Ajudou o cachorro, né? Infelizmente, no começo ganhou peso. Como eu estou falando, o que eu fiz? Eu reduzi um pouquinho a alimentação dele. Aí ficou mais estável, né? Manteve o peso dele. E a ração tem ômega 3, ômega 6, tem também extrato de yuca, ela não contém corante e ela também tem probiótico. Muita gente vem me perguntando se é proteína, isso, aquilo, aquilo, só conversar com o Paulo que vai te explicar tudo sobre isso. Inclusive, essa daqui e várias outras rações. Só que mesmo eu dando essa ração, gostei dela, estou mostrando aqui no canal, não quer dizer que eu vou dar a vida inteira só ração. O legal mesmo é dar a ração e dar também, de vez em quando, banana, da maçã, da verdura, né? Dar legume. Então, é bom dar os legumes para o cachorro ali e tal. Tentar, pelo menos, dar duas vezes por semana, dar ovo também. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Não é do caso você dando apenas a ração. Por isso que eu estou mostrando a ração, mas não dá só a ração. Pelo menos duas vezes por semana, é bom variar, né? Dar uma alimentação natural para o animal também. E outra coisa, uma coisa muito bacana, depois que eu diminuí um pouco, acabei de acordar agora, nem com o veterinário dele aqui em casa, dar uma olhada na cachorra, né? Uma coisa que eu reparei, logo no começo que eu estava falando, ela começou a ganhar peso e perdeu um pouco mais aí a explosão. Aí eu peguei e diminuí um pouquinho a alimentação com a ração, porque essa ração se dá muito. Infelizmente, eu vi aí que o cachorro embora. Eu estava dando ela umas 400 gramas. Então, eu diminuí um pouquinho. Aí ficou bom. Ela até durou bastante, né? Gostei dos resultados, está aqui mais outro saco lacradinho, né? E vou meter o cacete aí, Dani. E outra coisa também, a cachorra. Por que a cachorra está mancando? Gente, a cachorra, ela está com os filhotinhos. Só que ela tem um pouco de ciúme dos filhotes e também não quer para os filhotes mamar nela. Quando os filhotes vão mamar nela, ela bate nos filhotes. É tanto que no vídeo passado, aí eu estava fazendo, logo no finalzinho, os cachorros foram mamar nela e deu uma taca no filhotinho. O filhotinho só gritava. E Angel presa, estava presa lá dentro. Tranquilo, não machucou o filhotinho nem nada, mas ela deu uma sacudida nele. Tranquilo. Aí a gente tem que ficar observando. Aí eu fui limpar o canilzinho, peguei a sacola de fés e ia colocar lá fora para depois jogar água. Beleza. Quando eu estou bem saindo, aí eu escutei de novo ela bater no filhotinho. Só que como eu estava limpando o canilzinho da Angel, o Angel não briga com ela, o Angel fica de boa, brinca com os filhotinhos também. O filhotinho está aqui, o Angel brinca, salta o cachorrinho para lá e para cá, mas não brisa em cima. É uma coisa impressionante. Depois, se der, eu vou estar filmando e trazendo aqui para vocês. Então, quando eu estava bem saindo, ela vai bater no filhote e a Angel está solta. O que o Angel fez? O Angel foi lá e mordeu ela. Bem, mordeu a perna dela. Só que mordeu e soltou. Não mordeu e segurou, não. Apenas mordeu, deu uma sacudida e soltou. Eu dei um rapa nela. Eu estava de longe, eu falei, Angel! Ela soltou e ficou lá olhando. A cachorrinha saiu cana, 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 gritando. Eu falei, eita, machucou a cachorra. Aí deixei estrear, fui olhar o cachorro. Aí não tinha dado nada. Não tinha dado nada. Não feriu nem nada. Eu falei, ah, não deu nada não. Aí depois que eu fui reparar, a cachorra estava mancando. Eu falei, machucou a cachorra. Aí entrei em contato com o Caio Leão, veterinário. Ele veio aqui em casa, né? Dá uma olhada na cachorra e tudo. E olha só o que ele falou. Hoje eu estou aqui com o veterinário Caio, né? Caio Leão. E a gente vai estar aqui olhando um pouquinho sobre a cachorrinha de rua. A galera mesmo que viu aí no vídeo, né? Apareceu muita gente perguntando. Por que que ela está mancando? E eu vou falar um pouquinho pra vocês aí o que que possivelmente teve na perna dela. Olá pessoal. Olá a todos aí que estão assistindo. Um abraço especial do veterinário Caio Leão aqui. O que que aconteceu? Com essa mordida hoje, a gente fez uma avaliação dela aqui. E a gente descobriu que ela está com algumas lesõezinhas musculares internas. Então ela não está sentindo dor, a palpação, então graças a Deus não tem fratura. E assim que ela melhorar e também de acordo com o tratamento dela, a gente vai dando aqui algumas explicações sobre ela. Que ela está bem clincamente, está alimentando, está bebendo água normal. Então ela está vivendo normalmente. Só que essa dor ainda não chegou a incomodar ela. Então a gente vai entrar com a medicação antes que complique alguma coisinha a mais. Então era o que a gente tinha pra falar dela hoje. E a medicação vai ser passada. E o Francisco vai estar aqui passando pra vocês como está o parecer dela. E quando eu puder arristar, eu vou estar aqui sempre pra estar tirando as dúvidas também. Então a gente vai estar entrando com o medicamento aí pra poder ajudar ela a parar de mancar. Por causa que ela não está sentindo a dor, mas está mancando. Então a gente vai estar aí fazendo um tratamento nela pra ela voltar a colocar a patinha no chão. O graças a Deus não quebrou. E o interessante é que o seguinte é que ela tem os outros cachorros que estão ali fora. Ela vai arrosar pros cachorros. Olha, isso aqui é danado. Coisa forte, né? Gente de fora que chega, ela arrosa também. Ela é boa pra ir aqui e tal. Agora eu vou esperar ela melhorar aí e ela vai estar indo pra outro lado. Eu estava até dormindo ali, né? Eu tinha conversado com o Caio ontem pra vir pra cá. Estou ainda com essa cara de sono aqui de zumbi. Mas é isso aí, Caio. Agora a gente vai estar entrando com o medicamento. E em breve eu vou estar trazendo pra vocês aí o resultado. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ficado claro sobre a pergunta aí. Por que a cachorrinha de rua está arrancando? Né, Caio? Mas é isso aí. E uma abraça especial pra todo mundo aí. Deixa um like no vídeo pra gente. E estando aí à disposição pra qualquer pergunta, pode ser direcionado diretamente a mim. Que vai aparecer aí embaixo o WhatsApp. E também pode ser direcionado ao Francisco que ele vai estar entrando em contato comigo. É isso aí, Caio. Muito obrigado pela participação. Valeu pela força. Obrigado a você. E a receita já está aqui em mãos. A receita aqui do veterinário. E eu já entrei em contato com o pessoal lá pra estar manipulando esse remédio. Porque esse remédio é um remédio que a gente compra em qualquer lugar. E tem bastante coisa. O bom também é que tem aqui também tem vitamina C. Tem algumas vitaminas aqui também pra estar ajudando ela por causa que ela está dando de mamar nos filhotinhos. Mesmo que ela não quer dar de mamar, mas de vez em quando vai lá e mama nela. Então tem vezes que ela deixa, tem vezes que ela não deixa. Mas é difícil ver ela deixando os cachorrinhos mamar. Então eu já mandei manipular o medicamento e segunda-feira eu já vou estar pegando pra estar dando a cachorrinha. Beleza? Então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Ah, é uma observação. Interessante isso, né? Quem diria que Angel ia morder a cachorra por causa do filhotinho? Como é que pode? Porque que ela estava brincando com o filhote e ela mesmo presa lá na grade, ela vê a mãe de vez em quando batendo o filhote. Interessante, né? Muito interessante. Então gente, é isso aí. Quer adquirir a ração? Quer fazer o teste? Entre em contato com o Paulo Toledo. Está aqui na descrição desse vídeo aqui, o WhatsApp ter e também o Instagram, né? Lá do Nois no Peixe. Que é muito bom mesmo essa ração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Opa! Mais uma coisa que eu esqueci de falar. A gente colocou vídeo novo lá no outro canal, Francisco Bora Brasil. Está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e confira. Mete um like aí. Até mais. Fiquem todos com Deus. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.